A Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, ela suspendeu todos os projetos que modificam e dão nomes às ruas aqui em Três Lagoas, né? Uma comissão, inclusive, será formada para discutir essa questão da regularização das ruas aqui na cidade. A discussão sobre os conflitos em relação à denominação das vias públicas em Três Lagoas começou em 2008. No ano seguinte, através de uma lei municipal, foi constituída uma comissão especial formada por membros de diversos segmentos da sociedade com a finalidade de regularizar e padronizar a denominação das vias públicas. Após várias reuniões e levantamentos realizados pela comissão, foram detectadas inúmeras irregularidades no que se refere à questão de endereço em Três Lagoas. A principal diz respeito à duplicidade de nome de ruas. Localizar um endereço em Três Lagoas nunca foi tarefa fácil. Ruas com duplicidade, sem identificação e há muito tempo a Câmara de Vereadores de Três Lagoas se discute um projeto para regularização das vias em Três Lagoas. Mas até hoje o poder público ainda não conseguiu regularizar os endereços na cidade. Em 2015, os vereadores chegaram a aprovar mais de 100 projetos alterando o nome de ruas. Mas ainda assim, não foi possível resolver a problemática a respeito de endereços em Três Lagoas. Alguns projetos aprovados alteraram o nome da mesma via, por exemplo. Por esse motivo, o prefeito Ângelo Guerreiro vetou 11 projetos de lei que alteravam o nome de ruas na cidade. Os vetos foram mantidos pelos vereadores, como explica o líder do prefeito na casa, o vereador Tonhão. Foi feita uma solicitação do prefeito Ângelo Guerreiro, um acordo também entre todos os vereadores, até o dia 1º de outubro, ou seja, nós temos aí pelo menos mais oito meses, né? Durante todo esse período não vai ser apresentado nenhum projeto que trata sobre denominação de vias públicas. Esse é um acordo que nós fizemos aqui, atendendo uma solicitação do Guerreiro, uma solicitação também dos vereadores, na sua maioria. Nós precisamos regularizar e organizar a nossa cidade. Nós vamos criar uma comissão, vamos chamar Electro, Sanessu, Sindicato, Associação Comercial, Os Correios, uma equipe da Câmara, uma equipe técnica da Prefeitura, Secretaria de Infraestrutura e de Governo, e regularizar de uma vez por todas essa questão dos nomes de ruas. Tem ruas que não têm nome, tem rua que recebeu dois, três nomes, tem pessoas que já foram homenageadas duas, três vezes. Está ocasionando um problema muito sério para os vereadores, para a população de um modo geral. 3 de agosto ainda tem 125 mil habitantes, se você coloca no GPS não consegue chegar. Nós temos a situação de outras cidades que tem um milhão de habitantes que não passa por isso. Então a gente vai organizar isso, eu pedi esse voto de confiança. Inclusive hoje tem 10 vetos do prefeito de denominação de vias públicas que teve algum tipo de erro. E a gente entrou num acordo, todos os vetos serão mantidos. O vereador ressaltou que não houve um controle para aprovação dos projetos alterando os nomes das ruas. De 2005 a 2015 a gente conseguiu segurar tudo. Quando foi em 2016 a gente dividiu de forma igualitária entre todos os vereadores. Só que o documento que veio para cá das vias públicas já veio com alguns erros. E aí acabou por ser uma avalanche de projetos, mais de 200, teve situação de pessoas que receberam a mesma homenagem. Não houve um controle efetivo por parte disso. E aí com isso os novos loteamentos, as ruas que não tem nomes. E aí um afã também dos vereadores da legislatura passada de apresentar uma quantidade muito grande de projetos. E esses projetos todos estarem invados de irregularidades. Por conta disso a situação ficou muito delicada. Então a gente teve que estancar para, vamos organizar, ver quais os lugares que precisam, onde tem problema. E aí a gente vai fazer. Eu encampei essa luta. Já é algo que eu compro essa briga há muito tempo aqui nesta casa. E a gente espera resolver de uma vez por todas.